O Sindicomércio definiu as datas dos passeios do trenzinho no período das celebrações do Dia das Crianças esta semana. Os passeios começam hoje assim que o tempo permitir. Não acontecem no sábado, feriado nacional, e encerram domingo. Entre 18 e 22 horas, exceto domingo, dia 13, quando o funcionamento será das 16 às 22 horas. Está tudo programado para que a partir desta quarta-feira já comecem os passeios. Lógico, se tiver um tempo bom, que possam ser feitos os passeios. E daí ficará na quinta e na sexta. No dia 12, que é o feriado, inclusive o comércio vai estar aberto. O trenzinho não vai circular, inclusive vai ter outras comemorações no centro, passeio ciclístico, na verdade. Então, ele volta no domingo, no dia 13, se o tempo estiver bom. Ele fará passeio no domingo à tarde, no dia 13. A Praça Presidente Vargas será a estação do trenzinho do Sindicomércio, com a venda de ingressos e um embarque. O ingresso custa R$ 10,00 por pessoas, independente da idade. O ingresso custa R$ 10,00 por pessoas, com a venda de ingressos e um embarque.